Caio, que eu falo só coisa é family-friendly, só family-friendly. Meu nick é Zé Dalan, cara. Ah, tem que mudar, que eu vou jogar H1 agora. Claro, claro. Uai... Tá, chama eu aí. Ah, peraí, só vou mudar aqui na turma. Ah, dá pra jogar duro. Caralho, o Ranker de Pro, cacete, velho. Ela tem que mudar o campo. É, deixa tudo no logo aqui. Au, au, au. Ai, ai. Nossa. 3G, beleza. Cadê, cadê aqui o... Cadê o pra falar? Tá aparecendo o vídeo, velho. É legal. Tá aparecendo o vídeo velho. Peraí que tá aparecendo aqui, véi. Tá aparecendo o que? Aaaaaaah... A tela do jogo. Ô, logo? Vê que você vai. Ah, foi. Peraí, foi. Cê tá vando, cê me chamou? Tira mais. Foi? Foi aí? Peraí, vou apertar aqui agora. Aí. Foi. Duos. Ah, véi, achou, hein? Rápido. Achou, mas vai ter ninguém lá dentro. Ah, perfeito. Se você correr fora das ruas, você pode desligar. Nossa, tem essa porra, velho. Aí, ó, 28 players. Nossa, eu já tava tentando deslizar aqui. Ah, véi, vai ser muito ruim jogar isso agora, véi. Sério mesmo. Aham. Será que dá pra dar shred? Nossa, o pulo tá muito lento. Ah, vamo ver se dá pra fazer aquele bug lá, ali, que saia do mapa. Vamo ver se eles arrumaram. Chega aí, onde cê tá? Cara, nós vamos bugar muito com esse jogo, véi. Aqui, cara, vamo ver se dá. Ah, nem lembro mais. Você que é a Rachel Green? Você que é a Rachel Green? Tá muito alto isso aqui, véi. Tá muito alto, não é? É, não tá. Pera aí, vamo ver. Nossa, vou jogar igual batata isso aqui. É, na verdade, arrumaram. Ah, como será um no trem desse, véi? Tsk, ty, ta com cara. Chega aí, chega aí deixa eu dar um solcão pra você. Fala, fala no all aí. Não dá, eles tiraram, lembra? Tiraram? E cê tinha tirado?! Faz tempo que tiraram o chat aqui da sala de espera. Não lembrava não. Nossa, tiraram faz muito tempo, por isso que eu fiquei triste com o jogo. Ah, ele vai começar com 55 pessoas, 30 grupos. Ah, beleza. Uma coisa, nós vamos pro squad depois do... Ah, é verdade. Ah, velho, eu tenho que botar pra pular aqui, velho. Caralho, esse jogo. Galera, quem for assistir aí, assiste pela Twitch. Esse aqui é o seu andar na TV, porque eu só olho o chat lá. Muito bugar o chat do Face. Galera, quem for assistir aí, assiste pela Twitch. Esse aqui é o seu andar na TV, porque eu só olho o chat lá. Muito bugar o chat do Face. Galera, quem for assistir aí, assiste pela Twitch. Caralho, já começa assim, Kaique. Caralho, moleque, cadê nós aí? Não, onde? Não, onde? Cara, onde? Marca, marca, marca. Tem SW, SW, SW. Cara, cadê eu, velho? SW, Kaique? Calma, velho, eu tô tentando virar, velho. Ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Onde que é SW? É East ou West? Eu não sei. Ai, não lembro, Kaique. Pera aí. Ah, velho, eu tô caindo aqui, velho. Caralho, velho, meu W não tá pegando, velho. Eu quero atacar em qualquer lugar. Ai, Kaique. Tô indo aí, pô, relaxa. Acho que eu tô te vendo. Morre pra 12, caralho. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu tô vendo seu corpo. Mano, é muito diferente, Kaique. É muito diferente. Ah, velho, não dá pra jogar isso aqui, velho. Depois de Apex, assim. É, velho. É muito mal feitinho, né? É muito mal feitinho, né? Ah, bora Apex, velho. Apex é o jogo, velho. Esse aqui é passado, velho. Esse aqui nós temos que acostumar de novo, velho. Eu tô sem arma, cara. Ah, velho, peguei... Eu tinha achado uma... Uma... Um rifle, uma 12 no chão. Só que eu não sabia pegar... Tipo, eu peguei a do... Ah, o... Tô correndo, já? Eu já... Eu já saí. Eu acho que não dá... Ah, eu saí porque eu quis, velho. Tô vendo os caras aqui. Mata aí. Não dá pra excitar mesmo. Vou matar, relaxa, mãe. Matei. Eu tenho diamante aqui. Linda. Como é que eu sei? Só tem ele? Não tem como? Ah, acho que não. Sei lá, velho. Como é que é cura? S... Ah, fera Q ou F. É. Fica parado, velho. Caralho. Ah... Não tem como reviver, né? Você morre ou não tem? Oi? Tem como reviver? Não. Não tem. Ah, velho. Por que você quitou, tio? Ah, eu não consigo ver nada. Só o... Como é que não anda de arma? Ah? Ah, é seis, ó. Ficando sem arma. Vem lá, os caras lá, ó. Nossa, velho. Eu lembro que era muito... Andava muito nesse jogo. É. O que era esse avião? Ah, era as bombas, né? É. Estou te esperando, Kaique. Ah, vamos esperar morrer, tio. Estou esperando. Mas... Você vai querer Apex ou vai querer isso aqui? Pode jogar um pouquinho mais disso aí? De que que dá. Mas Apex eu quero pra... Porque eu to focado no profissional. Você também está, né, Kaique? Lógico. Ah, é bom andar com mais de um Kappa, né? Lembrei. Como que é? É bom andar com mais de um Kappa, aqui. É, sim, sim. Tá assistindo eu aí? Não. Tô assistindo... Dota Chess ou... Que tem. Bota Fenton. Tô assistindo na stream, Kaique. Ah, é. Na stream, verdade. É, né? Pô, mas a Dota Chess é tão daora, véi. Eu queria ter um Kappa. Não se pode ter tudo. A gente já ganha dinheiro na stream Kaique? Não Por que cê tá atacando o ad, velho? Dinheiro, velho Ah tá, eles que roubam esse dinheiro aí Tem que cobrar Não tem como jogar dois Battle Royale junto, eu acho Desacostumo É, sim Caraca, já tá zica, velho Seu capa aí tudo É Cabuloso A stream tá meio doado, tá cortado Cortada? É, a tela tá cortada Cê morreu? Cadê? Uhum Ai, tirou seu capa Ai! Bora, bora Ave! O cara te destruiu, velho Primeiro tiro já foi na cabeçola, velho E E Volta aí pra lobby Cara, que zoado, velho Ai, 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 aqui Tô voltando pra lobby Tô voltando pra lobby aqui ainda Oi? Ainda tô voltando pra lobby Sério? Aham, cê começou? Quando cê tiver pronto, cê avisa então Tô na lobby já, mas tô solo Tá, pera aí Vê se vai procurar Tá indo? Procura squad aí Ah, beleza Bora ver se tem mais gente Nossa, mas aqui, velho Duel contra cinco É foda, velho Não é igual no Apex, tá ligado Apex eu acho muito perfeito o jogo Tipo assim, pra mim é de longe Melhor Battle Royale que tem, velho Ah, velho, tá Dex Ué, tá nada, só tem 30 Será que entra mais que isso? Ou o Duel tá rolando? Vamos ver, né O Duel Acho que o Duel tá melhor, né? Ó, o mendigo tava com nós lá Tá, no Duel Ué? É, eu acho que tava no Duel Aham 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 O cara tá com um carrão ali. Ai, vai começar, velho. Zoado, né? Zoadão, mano. O que é que tá desse aqui então? Não, vamos jogar esse, tem problema. Tá, agora então, é porque ai não tá tipo NE, SW, não tá assim? Não. Eu tô em português, eu tô em boots. Tá, me fala, fala você, acho que aí que eu caio com você. Eu consigo saber. Nossa, você cai direto, tá ligado? Eu fiquei assustado, tá ligado? Eu também. Caralho. Backpacks, military backpacks, let you carry more than men's sport backpacks. Keep an eye out of the functional, velho. Vai, vai, vai. Onde você vai? Bora pra NE aqui, nesse bairro aqui. Tá, tá, tô indo. 30. 15, 30. Vou cair... Ah, não dá pra marcar aqui, pô. Vou cair pra direita aqui. Oh, tem um cara caindo com nós aqui, Kaique. Caiu lá pro meio. Ah, um cara caiu comigo. Não, um cara caiu comigo também. Cuidado. Peguei uma 12. Tem um cara aqui comigo. Cadê o cara? Matei um. Matei um também. Nice, Kaique. Vem, Porto, vem. Vamo matar o resto. É, tem aí? Tem? Tem mais gente que eu... Peraí, peraí, peraí. Vou pegar o capo, vou pegar o capo. Cara. Tô vendo os cara. Calma, calma. Tô indo, tô indo, tô indo. Como que joga fora essa merda, velho? E aí, tão me tirando. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. E aí? E aí? Tem um cara matando. Caralho, deixa eu te dar, Kaique. Caralho, Kaique. Tá tendo uma guerra aqui, velho. Ai. Deixa eu te dar, Kaique. Não consigo te ver? Ah, o cara é muito bom, velho. Morri, cara. Eu não consigo te ver, velho. Eu não sei quem é você. Como que você não consegue me ver, tio? Aí, reto, reto, reto. Não, não. Pra esquerda sua. Ah, tem outro aí. Vai se fuder, meu irmão. Tomar no seu cu, velho. Dá pra ver. Pau no cu do caralho. E você escuta ele? Não dá pra ver quem é você, velho. Cara, eu consigo te ver. Você fica tipo... Como se eu tivesse de uau. Caralho. Mano, não tava te enxergando. É difícil essa porra desse jogo, velho. O cara só veio pulando em mim, velho. Eu já escutei. Então, Du? Já tá pronto aí? Já, aham. Vamos ver. Vai pro Du, né? Tamo aí, né? Esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mãe, tá lotado, hein? Ah, tô com um lag. Eu até esqueci. Tem um patão. Não dá nem um percebereiro. Nossa, esqueci o oğlum que cura aqui. a gente tem trechinhos caralho e aí e aí e aí 72 horas Vou começar a cair Oh, 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 oh All the time To keep you off my mind Oh, oh, oh Oh, oh, oh Spend my days lost in a face Tryna forget you, babe But hold back down Gotta stay high All my life To forget I'm missing you Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bora! Bora, bora, bora Foco, fooco Daqui a pouco o Colomio entra ai Nos arpapex Aí sim Molotovs don't work in smoke grenades Caralho boa O Move while looting So you're not seeing Dilk I'm coming fire Bora Fala ai, fala ai É... Cara, sei lá, vamo aqui em... NE 60 Tá, tô indo É um bagulho aqui, não sei o que é isso Vai ter gente que eu vou cair no prédio lá Sei lá Não tem ninguém aqui na real É É? Você também vai no prédio? É, só tem o prédio, né? Cara, acho que tem gente como nós, Kaique Não Na real não É Tava no terceiro andar já Tava no terceiro andar já Quer dizer No... No teto Peguei a mochila aqui Pegar um sneaker Nice Vai pegar um revolver, né? Vamo ver o que que ele faz Cara, mochila é pra rasgar, né? É Rasga todas as roupas ai Tô craftando aqui Fiz de linha também, né? Fazer colete Fiz bandagem aqui Só assim Warfight Bora, eu tô de revolver Você pegou colete? Não Aí, aperta... Desliza ai, desliza ai Olha que jogo merda, véi Não consigo pular, véi Como que anda sem... Sem nada mesmo? Seis Seis? Caralho, não tem nada nessa merda, véi Tem uma A12 Medkit Deixar um capa ai Me fala que eu preciso Acho que... Pera ai, deixa eu ver Acho que eu passei por um aqui Opa, uma arma Uma arma boa Cadê o... Ah não, não passei não Pensei que eu passei Caralho, dá pra pegar todas as armas, né? Oh, eu tô com uma... AR15, véi Tu também Parece da hora Parece da hora Bora, dá pra gente pro compartilhar Porque só faltou um coletinho, né? Vou fazer agora, meio que Um AK Dá pra fazer colete? Você não lembra? Ah... Mas como que faz? Esse aqui é o meu jarbonzinho Cê tá por fora Ah, esse aí é... Vagabundo Cuidete vagabundo Vagabundo esse? Caralho, nós não tamo na safe, Alan Uma gás, cara Ah... Tam pertinho, pô Cara, quer ver carro, véi Quero um carro, ó Ah, bora dar uma luteada aqui, ali Vagabundo Vou dar uma luteada aqui, véi Pra mim saber Como que dá shred, véi? Salve Qual carro que dá pra pegar, cê sabe? Tem um aqui, parece que dá pra pegar Eu vou nele aqui Ah, o gás Ah, ah, tô no gás, cê Eu também Caralho Caralho, esse mapa é maior Motorizado, moleque O mapa é maior que eu pensava Entra aqui Chega aí, chega aí com o carro Não me atropela não, tio Eita Entra aí, cara Pera aí, deixa eu dar uma bandagem Tô tomando bandagem aqui, tio Bora, bora Bora lá pro... CPA2 Ah, dá pra marcar no mapa assim E aí, onde cê quer ir? Sei lá, vamo pra safe, né? Ah, Pleasant Valley, véi PV, bora pra PV Onde que era favela, véi? Favela era mó da hora, véi Eita Acho que era em PV que tinha favela Ali nos arredores Pô, cê tá ligado, cê pode atirar, né? Sim, sim, sim Mas, vamos lutear aqui, vamos lutear aqui Fechar o colete Ah, não quero lutear, não Lutearam, lutearam já, cê viu, né? Cê viu que lutearam aqui Eita, 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 eita Bora, 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 bora Bora, bora, bora Onde que é isso? Tem um carro vindo atrás de nós Atrás de nós Pera aí, pega esse carro, Kaique Metralhe, metralhe, filha da puta Ele desceu, ele desceu Ele desceu, ele desceu Vai descer Cadê? Cadê ele? Tá atrás da pedra aqui Eu acho que vai descer, né? Tô com cê Ah, vazou, vazou, vazou Ah, bora curtir então Ah, tá aqui, tá aqui Ah lá, lá, lá Cadê, cadê? Cadê, aqui? Ah, não consigo marcar, acho Tá, tô com cê Tem aqui atrás de nós também Ai, tudo lá de trás, velho Vaza, 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 vaza Tão com sanduíche Não dá, Kaique, não dá Cê vai morrer, te senta muito Quero zé da lan Aqui, os cara aqui de trás Cadê? Era só ele, era só ele Costa, costa, agora costa Ai, tava no carro Ai! Ai, que medo Ai Ah, mano O cara tava atrás do carro, Kaique Tinha que era só um Ah, mano Cadê o zesa? Linda Era só ele lá Ah, velho, destruí esse cara, irmão Aham, não é difícil atirar nesse jogo, Kaique É só mirar na cabecinha e já era Quem que é, Edifidadu? Mais um minha Bora, velho, só entra Ah, eu caguei, pensei que só tinha mais um E eu destruí o cara que me matou Cara, eu lembrei agora, Alan Teve uma vez Que o cara tava dentro do carro No passageiro, velho Me esperando, eu entrei no carro e ele me matou, velho Cara, é muito relíquia isso Você tá pronto? Ainda não, tá carregando aqui, pra lobby Ah, foda demais esse jogo, velho Mas como que pega, tipo Assim, eu preciso de um trem Duct tape O trem azul e o trem amarelo Sim Não O trem azul você consegue É duct tape O negócio azul você rasga a mochila militar Ah, mochila Isso E o outro não é capacete É capacete Ah, tá Ah, então beleza Só precisa rasgar um de cada? É Acho que não É um de cada Ah, não sei, na real Pode ser que a militar seja duas Que eu rasguei altas Oh, olha que porra é essa aqui, cara Que zoaram tudo aqui A sala de espera Caralho, tem um carro Malandro dele Tem um esportivo aí Se dá pra pegar ele? Acho que dá No jogo, você fala? Aham Ah, acho que não Não, 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 não Aqui pra... Aqui dá, ué Pega ele aí Como que eu sugo ali, velho? Mas como que eu sugo ali? Ah, eu vi um cara lá Eu vi um cara com ele, tá ligado? Sério? Já sei, deve ser com outro carro, velho Ah, sim! Você foi piru... Nossa, imagina Nossa, eu vou tentar Mas acho que dá Eu vou com a motoca aqui Cara, é foda, hein, velho Eu não vou conseguir, não Nossa, impossível, velho Ah, não, não, não Cai aqui Acho que é ali em cima É por esse aqui, ó Ué Ah, eu vou... É aqui, ó É aqui, porra É ali... Ah, sim, sim Vai, vai Ó, peguei a primeira Que engraçado Caiu Ai, quase caiu Bora, bora, bora Vai dar o cara, velho Ele vai pegar Filha da puta, pegou, velho Pegou, pegou? Pegou Ai, ai Ah, é facinho Como vai? Ah, mas agora o cara já pegou Só tem um Ah, ele pegou, velho Vamos ficar trocando, ele Eu tô com inveja, velho Eu tô com inveja, velho Olha o carro, velho Ele falou porquê, velho Ah, ah Ai, ai Cadê ele, velho Quero tentar prender ele, velho Ah, tentei ele, velho Ah, tentei ele Vamos lá, vamos lá. 5 segundos, bora Só bora Pro coagulante Edsona aí, foca Procura o nome da Twitch lá na Sphinx, você vai achar RKK, meu nick Pera aí Bora Ah, velho, sei lá, velho Ah, não tem nada pra cair, velho Pois é Vamos cair aqui embaixo, em NE Ah, não, não, dá pra ir ali em S cair Já tô aqui, já tô aqui Tá, 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 então, vai ter que sair Só que eu... Eu vou cair na casa ali Ah, tá, já entendi agora É o mouse que... Ah, tinha gente caindo, velho, com aqui, velho Ah, não, é o C, é o C Graças a Deus Vai pra, vai pra esquerda lá, que é que eu vou pra aqui, pra cima Onde que é a esquerda, tio? Ali Uh, colete Uh Tem uma granada, uma K Eita Eita Que isso Já tem capacete? Já Ah, eu tenho a skin verde Ah, queima a R Vou dropar a K aqui, Kaique Já Eu já tô ligero, olha lá É duas AR, velho, que nós usa Duas AR e uma 12 Eu também tô de AR, velho Pega duas, cara Aham, tô de duas AR Aí acabou a bala, irmãozinho Só puxa a outra Você tem capa já? Porque eu vou dar salvage aqui nessa Cara, eu só queria cair no lugar que tinha gente, tá ligado? E eles ficar caindo essas porra aqui Não tem carro, não tem nada Isso aqui, velho Fica andando meia hora, velho Eu te entendo, cara Cara, onde que nós vamos, pô? Não tem nem aonde ir, cara Não faço ideia, Kaique Marquem um bagulho aí, vamo ver Não sei o que que é, não Onde você tá? Eu não tô te vendo Ah, tio, você é cego Ah, lá, lá, lá Nossa, tá longe, Kaique Calma aí, que não é Pax não Ah, cara Ele joga mó lento, velho Sim Ah, mas tamo na safe, pelo menos Caralho, esse anão se pegou no chão Me espere, Kaique Achou um carro aí pra nós Tem quantos caras já? Ah, 46 46 Dá pra brincar Oh, oh Ah, você? Nossa Nossa, cara Tava viajando aqui, velho Acho que o mapa começa a reduzir Já, né? É, começa a reduzir Antes não tinha isso O mapa tá bem pequeno Na época que eu jogava mais Eu acho que não tinha isso É, com certeza Ah, tá minúsculo já o mapa Nossa, cranberry PV Ranchito Ah, eu gostaria de criar ranchito O mapa é legal Do pub Do H1 Era, né? Não sei Não sei comparar agora Rachel Green É nome do É nome de personagem do Friends? Sim 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 Que criatividade, Kaique Obrigado Você tá de tênis? Pô, tentar de tênis, hein, Kaique Tô descalço Descalço não dá Olha lá, vou passar o seu Olha lá Falou 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 Você ta indo pra alguma direção? Ta safe Mas... Ah ta Ai que jogo chato Vamos ver se a gente aqui em baixo ou... Cara tem que cair no carro vei, sem carro isso aqui não vira não A gente é um milho de cair aqui Opa to ouvindo o carro Você não ta ouvindo? Não Eu ouvi por um momento Ah sim atrás de nois, atrás de nois Cidade aqui ele pode atropelar Acertei, acertei a cabeça de um Matei, matei, matei Se pode ter mais, não sei Se pode ter mais, pode ter caído atrás também Olha ele de atirar ai, palhaço Quero ver se ta no carro Não Não, não ta Olha, já ta no loot né ô Tafada Vambora, vambora Ah, não tinha nada mesmo Agora nós estamos no jogo Caralho Uuuu Que isso vei, ta... ta... ta com um single de... Pô, se baqueia e se pulando o carro não morre né É... Cara, não lembro, cair Na real Não morre, não morre Que isso? Certeza Ai, 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 ai Nossa... Da onde? Da onde cair? Nossa, ta muito longa aí Entra, entra, entra irmão Vamos Entra no carro, entra no carro Pera ai, pera ai, pera ai Vai, 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 vai Pula aqui, pula aqui, porra Pula aqui, pula aqui Vai, pula logo, caralho Pulei, 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 pulei Boa, caralho Cadê eles? Não sei, Guaraná de sanduíche é eles Cadê? Quem aqui? Cadê os caras vei? Eu não sei tio Sumiram? Cara, acho que eles foram pra 15 Acho que eles foram pra 15 Esse é um carro vei Quando é assim Certeza Ah, eles sumiram muito rápido Né, velho Vamos buscar assim Ah, esse jogo é zico demais É, lembrei Olha lá, olha lá Em cima do morro Em cima do morro Fica ai Fica ai Aqui, olha Em cima do morro Tá vendo? Tá tirando em mim Ai, 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 ai Ai, ai, ai Calma Mata eles ai Tô indo nele Morri velho Ih, os caras vindo mata, tem outro time Tem outro time que é entre para mim Ah velho O cara não morre tio Morri Ah Cê morreu? Morri, cê morreu? Morri Então vai, bora Bora, bora, bora pro Apex Não, 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 não. Agora deve ter que ganhar uma aqui, velho. Nossa, velho, vai ser muito demorado pra cair, tá doido. Não, nós temos que cair num carro, pelo menos. Ai, cara, vai ser foda, hein, Kaique. E eu com esse lag também. Nossa, mas é muito feio, velho, o jogo. Tá louco, velho, comparado... Tá pronto aí? Uhum. É muito feio, velho, o jogo. Ah... É o Lucão aqui. Que Lucão? Tá aqui de Cuiabá, que joga o excesso. Ele... Tá... Não, ele... Alô. Alô. Sério? Mentira. Ah, eu peguei o meu link dele. Ah, mentira, velho. Que coincidência, mano. Como assim? O cara tá jogando a ganhar um Z1, velho. Ai, velho. Errei, Alana. Parece que eu peguei o carro, tico. Ah... Os caras vão pegar já. Agora que eu vi como é que... Ainda não pegaram. Pegaram o que? O carro lá. A Afghanistan. Não tem que eu saltar bem. Ele não tem... É ir agora mesmo. Ele nunca está indo à Ghost Cara, foda que cara, não tem lugar pra ter cover no meio da luta, tudo com o campo aberto, velho, não tem como. Alã, mas aqui o bagulho era o desvio, você ficar andando em zigue-zague, o cara não tinha acertado nessa carreira. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Eu vou pegar um carro, moleque. Alã, você tá vendo carro de polícia ali, né? É, esse carro é meu, esse carro é meu. Tá, eu vou cair em cima do... em cima do prédio, porque parece que tem coisa. Não, não vou cair, não. Nossa, era pra ter caído. Tem um cara que caiu aqui, velho. Tá. Pega, porra! Ai, eu não atropelei ele, velho, não consegui. Relaxa, eu tô com arma, vou pegar ele. Cadê ele? Tá no térreo aí. Tá no térreo? Tá, porra. Olha lá, ele tá aqui, perto de mim. Aqui, 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 do meu lado! Ah, não. Ah! Ah, Kaique! Não morre, cara! Ah, tio, ele tá... Tá no Disney. Ah, Kaique. Aqui tem essa porra aí. Opa, tem mais um, tem mais um. Eu não escutei. Ele tá aqui. Não escutou coisa, não. Não, não, não. Ele tá aqui. Cadê, velho? Como assim, velho? Olha lá! Escutei, escutei. É em cima, né? Cara... Acho que é, né? Ou isso é fácil, ou isso é tiro de longe, velho. Aperta alt aí, saia dos lados. Cara, eu acho que isso é... É fácil, velho. Olha lá. Fica parado. Olha aí. Nossa, olha que... Moreninha safadinha. Olha esse cara, velho. Falei... Ah, não, Kaique. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Bora pra Pax. Liga desse jogo. Vai, vamos pra Pax. Não dá, Kaique. Ai, cara. Que merda. Cadê a Colômbia? Bora... Espera ali. Ah, ele enrolar demais. Vou ligar pra ele aqui. Tá, vou pegar um coisinho pra comer aqui. E aí, eu vou pegar um coisinho pra comer aqui. E aí, eu vou pegar um coisinho pra comer aqui. And I drank of all my money. Dazed and kind of lonely. Oh, oh, oh. You're gone and I gotta stay high. All the time. To keep you up my mind. Ooh-ooh, ooh-ooh. Ooh-ooh, ooh-ooh. High. All the time. To keep you up my mind. Ooh-ooh, ooh-ooh. Ooh-ooh, ooh-ooh. Tchau. 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 É isso mesmo? Você tá no Canadá ainda? Tô, 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 tô. Bora, Colômbia. Qual que é seu nick? Aprendeu a fazer hambúrguer já, Porco? Já. Cheguei a fazer hambúrguer de alcatra vender a 10 reais, hein? Trojan 2016, campeão da Lui. Agora campeão na Apex. Apex. Qual que é seu nick, cara? No Origin. É... Sei lá. Cara, o nick do jogo pode ser. Que jogo tá o seu nick? Assim, ó. Certeza. Sem esse zero aí. Procurar você aqui. Achei você. Tô vendo seu perfil. Já vi seu perfil em VIP de amizade. Você tá streamando? Tô, acabei de abrir. Ah, então fala aí. É, vou manter o decor aqui. Sem respeito. Trobe é um filho da puta. Ai. Ai. Que foi, pô, do eu aí? Tô abrindo o Easy anti-cheater, velho. Tô abrindo o velho Eak do 1.6. É, né? É, mano, é? É, Achei. É, não é? É, não é? A gente tá bugado. Por que? Ela tá... Tá desajeitada. Agora deu. Valeu, Per. Seita aí, fazendo favor, o convite aí. Se tiver qual. Eu tô entrando... Apex. Ô, baraca. Eu vou tag não, eu sou do microfone do Claudio. Oi? Pode ser o Claudio 1, o Claudio 2. O quê? Microfone do Claudio. Não tenho. Ô, o seu tá zoado desse mesmo, né? Hã? O seu tá zoado, né? Tá zoado por quê, pô? Ué, cê tá querendo comprar? Não, pô, eu tô sem microfone, velho. E esse aí é de onde? Esse aí é de um outro microfone. Tô usando dois microfones igual profissional. Boa, garoto. Igual a nós, não? Nossa! Igual a nós dois? É, cê lembra, né? Do porto jogando porra nenhuma. Você jogou milhão. Eu jogei milhão, carreguei isso aí no overpass. Onde que eu vejo aqui esse baraco? Nossa, cê ainda lembra? Cara, eu tô convidando você, cara. Cê esqueceu, né, porra? Ave Maria, level 21, cara. Tá jogando todo dia. Puta, Colômbia. Thunder Red. Eu vou de Blood. Eu vou de Blood. Ave, tá com a skin cabulosa já. Ele também. Eu vou de Pet Finder, que eu tô avisando já. Não, isso aí não existe. Eu só jogo com ele. Foda-se. Eu vim jogar com ele. Duvido que cê é de Pet. Só tem uma skin louca dele, né? Aí eu entendo. Aí tá ligado, né? Aquela velha Dragon Lore. Não, mas se eu jogo de Pet Finder, pô. Que eu mais matei. Pet Finder já matei mais de 100, pô. Nada. Mas, cara, o que eu acho muito dele... O que eu acho muito dele é que... Não serve pra nada. É... O... Não, mas... A passiva dele, pô. Não, então, a passiva dele não serve pra muito e... Tipo... É só se quiser pra enhardar a passiva. Ah, mas, sei lá, é... Esse jogo tem que ter... Tem que ser algo mais útil pro combate, assim. Vai do que, hein, Baraka? Eu vou de... Rape? Vai de... Vai de... Vai de Blangalore. Aí eu ulto. Pessoal comer de novo. Valeu, cara. Vai você, Blangalore. Vamos combar. Vamos combar. Caralho, vai ser... Lui 2016, pô. Campeão. Vou combar aqui. Valeu, né? Aí o cara não serve pra porra nenhuma, velho. Bichinho que fica invisível e faz um portal. Sai correndo. Pega o Gilma Tark Nox aí pra jogar. O Brauter é chato. Olha... Olha minha skill, Colombo. Olha meus headshots. Cara, aqui... Só acerta na cabeça, tio. É louco, pai. Você fala quantos best eu tô jogando aqui, cara? Pensei, cara, nois. Vamos lá. Porto, quanto já vim pro Cuiabapa? Cara, só final do ano, se fala. Vou... Vou ficar um pouco aqui até... Depois de eu terminar o curso, eu vou trabalhar... Tempo integral aqui pra juntar uma câmera. Vixe, vai... Vai... Vai alinhar, né? Cara, tá trava a Dex aqui, velho. É, tô lagadado. Ah, começou a Apex. Tá toda hora essa coisa. Por que eu tô seguindo o baraco? Para que tá caindo fray demais. Feitar SBank esse jogo aqui. Aí, já melhorou, já melhorou. Tô de wingman, voltei aqui. Alguém abriu aqui, ou... Aqui fora. Caiu um aqui já. Uma tira. Tem aqui nível 2. Tem cara aqui. Ai, que dentro, que dentro. Tem cara aqui. Ai, que dentro, que dentro. Nossa, ficou um monte pra caralho, tio. Da amiga da amiga. Tem mais? Aê, costa, costa é minha. Me ajuda. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, Columbia, não faz uma, tio. Atira... Meu Deus. Como que mata, tio? Não sopa lá. Boa. Valeu, 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 Columbia. Joga bem. Oh, arranquei todo o school do caso. Acertou um tiro. Tem, peraí. Vou dropar a mamadinha pra vocês. Vai, 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 vai. Deixa eu mamar aqui também. Bora, bora pra próxima, bora pra próxima. Opa. O cara, por perto, eu acho, hein. Pá, cipá. Acho que não, Porto. Vamos andar pra cá. Tá travando aqui um pouquinho ainda. E aí? Aqui tá aberto, ó. Passou gente aqui, Porto. Tem alguém? Tá aberto aqui. Não, tá aberto. Tô vindo, passa. Tem pegada aqui. Pode ser em cima, pode ser em cima. Deve ser. Vai lá, Kaique? Como é que sobe lá? Ah, velho, tô travado, cara. Aqui na esquerda é minha, eu acho que, velho. Ou eu tô vindo, porra? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Em cima, porra. Morto, morto, um. Aonde, porra? Caiu um. Em cima, em cima. Em cima também, em cima também. Morto, morto lá em cima. Morto lá em cima. Na escada, na escada. Morto na escada. Tá caindo. Ah, não. Ele vai me matar. Boa. Acabou. Boa, guys. Mamadinha aqui. Se tá lagado ainda, porra? Pouquinho só, mas tá de boa até. Pesada. Vamos... Fazer igual. Jesus Cristo. Ah. Tem de bala pesada. Tem de bala pesada, né? Dropei perto. Dropei perto. Dropei. Peguei, eu acho. Ó, tem Eva aqui. Tiro lá. Bora, Kaique. Tiro pra lá. Bora. Bora. Bora lá, Columbia. Calma, tem tira... Mais perto pra cá, lá. Se quiser. Pra onde você quer aí? Certo, claro. Eu tô indo pro outro lado. Tá, eu vou abrir o portal. Ó, Columbia, velho. Columbia tá trollando. Ô, Columbia, vem com nós, tio. Porra, você marcou aqui, filho da puta. Só dar uma olhada. Voltar de blackline. O portal da puta. Tô indo longe, parceiro. Ah... Pode ir. Vou ver aí, vocês. Tá tranquilo. Aqui, Alain. Fiquei dentro. Fiquei dentro. Calma, calma. Tô chegando. Tô chegando. Calma. Calma, 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 calma. É, é o que tá em cima aí. Ah, tá. Tô viajando, cara. Colômbia... Ah, tá, tá de boa. Tá vivo aí, pai. Tô rolando a granada aqui em mim, véi. Nossa, você tá rolando a colômbia. Eu tô, véi. Vou fechar o torrent. Aqui é o colete, aqui é o colete. Ah não, é porque você tava... Cadê? Você marcou? É ali, Colômbia? Marquei, véi. Marquei. Tava em cima dessa pedra aqui, ele caiu agora. Ela tá aqui embaixo. Alá, alá, tá aqui. Tá sem colete, sem colete. Tem esse cara que não morre? Meu Deus. Caralho, véi. Sou muito ruim. Olha esses tiros aí. A Colômbia caiu? Caiu, Colômbia. Ele caiu. Caiu o trap dele aqui. Claro. Ah. Não, não é na favela, eu acho, não. Peraí, tô indo. É mais longe ainda, véi. O cara aí viveu alguém lá. Ó, aqui ó. Marca, marca, marca com... Caralho. Caralho. Caiu um. Pode recuo um pouco. Recuo um pouco. Bota na esquerda. Caiu dois, tem mais. Tem mais gente, Alan. Tá? Lá pra, pra trás. Tá. Vou me curar aqui. Cê tá? Tô bem já. Tava de uma... uma... canada mesmo. Os cara deve tá vindo pra gente, tá? Que eu vi um cara renascendo aqui, véi. Tá. Onde você... Ah, véi. Não sei onde que ele vai tá agora. Vem por aqui, gente. Ah, a gente tá na safe. Que pra mim eles estavam pra lá, tá ligado? Pode não tá lá ainda, tipo. É, mas eu não tenho certeza não. Cara, será que tamo no servidor NA? Não, não. Tô lagado, véi. Eu sinto que eu tô meio lagado. Bora sair. Tem um drop aqui, ó. Vamos explorar aqui. Vamos explorar aqui. Grave ele aí. Grave ele! Vamos explorar aqui. Foi aqui que a gente matou o cara? É aqui mesmo que a gente matou o cara lá. Não tinha esse loot aqui, né? Cara... Acho que... Ando lootando offices aí. Por aqui que ele é pra safe. Pegou a Krabber porque... Pegou? Peguei, mas... Pode jogar... Só eu e você. Cara... Eu chuto que ali... Ah, acho que a gente tava, mas... A gente lá não é safe. É, mas... É, pode ter ali também. Pera, vou tentar acertar. Tá na casa ali em cima. Olha lá. Quase eu pego ele. Ah, deixa eu... Vou subir lá, né? Pode ir. Tá com três daqui. Ah, quase. Tem dois. Tem dois. Cara, como que eu tô acertando, véi? Tira mais aí. Calma. Tô indo com você, tô indo com você. Eles tão... Agora eles pararam. Aqui embaixo. Calma. Deu bem um. Tá. Tem uma lifeline... Ai, aquela aqui. Tá lá em cima. Tô subindo lá, né? Ah, velho. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Vai pegar ela. Ela caiu. Caiu? Sim. Matam lá. O cara domina em nós, hein? Eu vou tirar essa po... dessa... dessa... O cara pode tá vindo agora já. Não vai usar ela? Cadê o outro cara que eu matei? Ah, ele subiu. Vai de Krab? Você vai de Krab? Opa, Blood Round. Tá subindo aqui, tá subindo aqui Kaique. Por aí? Aham, aham. Cuidado, Alan. Caiu. Calma. Aqui em mim Kaique. Dois, dois, dois. São dois. Tem dois. Merda. Ah, precisava muito a minha cola já. Boa. Boa, toma. Vai! Vai! Acabou a bola. Super pouco, cara. Esse cara deve ter ficado muito low. Aham. O que aconteceu com o Lumber God? Caiu o neto só. Não joga no skill longhouse, né? Pois é, pô. Skill puxa toda a net que tem do Krab para ela. Foi uma coisa irregular. Cara, era pra ter ganhado os... Cara, eu chamo o pai, hein. Eu aceitei um cara e o outro... E os dois estavam na minha cola já. Se eu tivesse de Bangalore, eu não morria. Por que eu vou jogar de Bangalore, véi? Vai tomar... Sai, Kaique. Vou jogar de Bangalore, véi. Eu chamo o pai. Uma porra. Eu chamo o pai. Vou chamar o seu pai. Quer que eu chamo o seu? Bora aí, eu vou pegar o fralho de comida ali. E ai, eu vou pegar o meu. Tu não. Estou pronto. E aí E aí I I E aí E aí E aí